Mães de 600 crianças visitaram o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo e tiveram a oportunidade de conhecer as várias valências da instituição. A Guarda Nacional Republicana está a promover durante o mês de abril a campanha Nós por Vocês, no âmbito do mês de prevenção dos maus-tratos na infância. No âmbito do mês de prevenção dos maus-tratos na infância, nós decidimos organizar esta campanha com o Mote Nós por Vocês, com o objetivo de angariar também alguns fundos para que possam ser doados a instituições. As crianças, quando vêm aqui fazer esta visita, trazem algum material escolar novo ou usado e fazem um depósito ali em umas caixas que nós temos, para que depois possamos fazer essa doação. O objetivo é sensibilizar as crianças para os seus direitos, explicar-nos um pouco quais são os seus direitos, principalmente no nosso âmbito do direito à segurança. O grande objetivo é sensibilizar toda a comunidade escolar para esta temática. Trouxemos hoje cerca de 65 crianças. Eles sabem mais ou menos logo que vinham, tanto em termos de temática. Não falamos muito porque nós agora chegando à escola, trabalhando depois de eles terem assistido a estas atividades, vão estar muito mais motivados para o tema. E aí sim nós vamos reforçar os maus-tratos, a violência doméstica, todos esses assuntos, que é importante eles estarem permitidos antes de início, não é? Porque é importante eles terem noção de que não acontecendo com eles, que a gente saiba, não é? Pelo menos, que há muitas crianças que sofrem de maus-tratos e que é importante eles saberem o que é o maus-tratos. Porque também acham que só bater é que é maus-tratos e não é o que acontece, não é? Muitas coisas. A moto, o carro, o outro carro. E houve uma coisa que tu gostaste em especial, não foi? Foi, foi os cavalos. É importante que elas percebam que têm este direito, assim como a alimentação, assim como a saúde, e que hajam um estreitamento dos laços entre essas crianças e a própria instituição género, em que elas revejam em nós alguém que me possam confiar. Durante três dias, o Comando Territorial de Viana do Castelo abriu portas aos mais novos.